Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar a minha coleção de esmalte. Como vocês viram, né, tem bastante coisa aqui e eu não vou aparecer no vídeo, né, por motivos óbvios. Fica melhor pra vocês verem dessa forma, porque vocês estão vendo que tem bastante coisa. E também porque eu não estou muito bem apresentável, tá gente? Então vamos lá. Pra começar, por incrível que pareça, a ironia, hoje eu não tô com a unha feita, só passei uma base pra ficar menos pior. Vou fazer a unha acho que domingo. Então, como vocês podem ver, tem bastante caixinha aqui e eu vou explicar cada uma delas, tá? Esse vídeo não sei se vai ficar muito grande, espero que não, mas eu vou dar uma boa resumida porque tem muito esmalte aqui. Vou começar com essa caixinha aqui, que é a caixinha com esmaltes, com esmaltes não, com esmaltes com glitter, né, no geral. Então, temos aqui, essa caixinha, gente, ela veio, acho que é muito antiga e eu lembro que eu e minha mãe guardavam todas as caixinhas assim que a gente via, ó, desculpa aí, tá meio sujo, não combinou tanto porque ela é rosinha e ela tem glitter em volta dela. Então ela é muito fofinha, gente, ó, e é legal que também é transparente, dá pra ver os esmaltes. E são, a maioria são glitters ou cobertura assim, metálico, então, ó, tem bastante coisa. Tem esses da Avon, já até vou começar por eles, esses cristais aqui da Avon, eu amo, ó. Tem o esmeralda, ai meu Deus, não cai não. Tem o, esse daqui é o pink, gente, o pink é lindo, ó. Tem que dar uma... Tem o pink, é... O que mais? Tem mais um aqui. Aqui o rosa, eu acho mais bonito o rosa e o roxo. Nossa, fica muito bonito. E eles duram muito, gente, eu até fico pensando, às vezes, em passar eles porque é muito difícil tirar, geralmente eu faço filha única com eles, porque não é fácil de tirar. Aí tem essa coleção da Impala, que eu acho lindo também, que eu gosto de fazer filha única. Ó, tem esse daqui mais prateado, que é o... É da coleção Festa, eu acho. Não tá focando, né? São esses daqui. E eles são lindos também, até pra passar na unha inteira, fica bonito. Eles são meio cromados, sabe? Tem também o dourado, tem o escuro, e tem... Ah, não, esse não. Tem o rosa também, mas cadê ele? Ele tá por aqui. Aí tem também os da Anitta, né, que são meio cromado. Tem os glitter. Esses, assim, eu sou apaixonada, ó. Esse daqui é o... Chique, eu acho. Chique? É. É que tá demorando pra focar. Mas esse é o Chique, que tem uns glitter bem bonito. Tem um que eu sou louca atrás da Anitta, mas eu nunca acho. Porque eu acho que é o Unicorn o nome dele. Unicorn alguma coisa. Tem esse da Sinful Colors, que eu ganhei. Ó, esses assim, ó, de bolinha. Eu usava muito. Essa daqui é mais clara. Eu usava muito, mas hoje em dia eu não uso tanto. Tem aqui também, ó, nessa caixinha. Essa caixinha, gente, eu não sei. Eu ganhei essa caixinha e esse daqui ficava no meu quarto. Eu não sei porque eu guardo dessa forma, porque tudo aqui é glitter. Mas eu acho que também é porque não cabe, né? Ó, esse daqui, que é o granulado rosê da Risqué, é maravilhoso, gente. Deixa eu ver se tá gravando. Ele é maravilhoso. Ele... Eu tenho o outro dele. Esse daqui eu acho que ele tá meio velho. Ah, ele tá velho, gente. Acho que esse eu vou ter que jogar fora. Vou pôr no acabados. Porque eu tenho o outro dele lá. Ele não tá muito novo também, mas dá pra usar. Esse é bem bonito. Ele é meio high gloss, assim. Ele tem um... É... Um acabamento legal, sabe? Pra você passar... Em cima. Muito bonito do esmalte. Eu gosto muito de glitter, gente. Quando, assim, prata pra buraco. Às vezes não deu tempo de fazer a unha. Às vezes o esmalte que você passou não ficou bom. Então eu gosto de passar glitter. Ó, esse que lindo, esse disco ball aqui. Tem o... Tem esse, né? E tem esse. Ai, esse eu usei pra caramba. Ai, tem esses daqui que é cromado, da Impala, que eu acho lindo. Cromado, não. Holográfico. Falei errado. Holográfico. Se vocês ouvirem um barulho estranho, é a máquina, tá, gente? De lavar. Mas é porque a gente tem que lavar roupa. Então, ó. Brilho cromado. É lindo esse daqui. Tem vários. E assim, gente. Ó, o rosinha tá aqui da Impala. Então aqui tem vários glitters. Aqui tem uns esmaltes, assim. Antigos. Bem antigos. Ó, outro aqui que eu amo. Cadê? Esse daqui é o... Glitter 3D. Olha que coisa mais linda. Ai, é muito lindo, gente. Não dá pra mostrar tudo, né? Ai, tem outros aqui que eu amo. São esses flocados. Glitter flocado. Vocês já viram? Eu sou apaixonada por glitter flocado. Eu acho lindo. Eles são... Eles ficam bem bonitinho, assim, sabe? Principalmente esse daqui, mais azulzinho. É muito lindo. Eu não acho mais. É difícil achar esse tipo de glitter. Enfim, gente. Então são esses. Tem os glitters da Hitz também, que são bem grossinhos. São bem bonitos, assim. Mas eu tô usando um pouco. Eu tenho que até desfazer um pouco dos meus glitters, porque eu acho que tem muito. E eu não uso tudo. Então, mais pra frente, eu vejo. Eu sempre tiro os esmaltes dos glitters e eu acabo esquecendo. Vamos lá. Aqui, eu comecei pelos glitters, né? Aqui são coisas, assim, acessórios, né? Então, o que que temos? Temos... Adesivos. Esses daqui da First Kiss. Antigamente, quem lembra disso, gente? Não acho mais também. Eu gostava muito de usar. Ainda sobrou alguns aqui, ó. Gostava muito. Você cola na linha, na unha inteira, assim. Nem precisa passar base, nem nada. Aí tem adesivinho. Tem essa bolsinha. Que tem até uns aqui que eu esqueci. Uns... Umas películas que eu esqueci, gente. Eu achei que eu tinha perdido, ó. Elas estão aqui. Da Kate, acho que é o nome. Kate com o quê? Maravilhosas. Eu gosto bastante. Aí tem a meu lecedor de cutícula. Esse... Essa lixinha, assim, pra polir a unha. Aí eu deixo os esmaltes brancos aqui pra ser mais fácil pra aplicar a película. Isso daqui eu não uso, mas tá aqui. Algodão. Base. É... Aquele separador de cutícula. Alica... É... Tesoura, né? Também pra cortar as películas. Lixo de unha. E... Essas coisas, assim, finalizador, sabe? Nossa, tem um creme aqui. Nada a ver. Mas é isso, ó. Tem várias películas. Palito também. Enfim, gente. Às vezes eu deixo o esmalte aqui também. Um esmalte pra me lembrar de usar. Porque às vezes são vários esmaltes. E eu falo, ah, vou usar esse na próxima vez. Daí pra mim não esquecer, eu deixo já prontinho aqui. Então, é essa daqui, ó. Tem todas essas coisinhas de acessórios. A cetona eu não deixo dentro da caixa. Porque... É... Eu tenho medo de vazar e tals. Aí... Essa daqui que é menor. Vou falar já dela. São esmaltes escuros. Que é a mesma caixinha. Essas caixinhas, assim, são bem legais. E são esmaltes mais escuros. Então, tem bastante coisa. Tem a Anitta. Tem Dylos, aquele lá que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Tem preto da Dote. Tem... Assim, roxo também escuro. Esse da Avon. Tem... Café, marrom. É... Sei lá. Vermelho, escuro. Ó, tem vários, gente. Esses assim, vermelhão. Então, a maioria é vermelho, vinho. Roxo e... Alguns marrons. Olha... Gente, olha. Os que eu mais gosto. Vou separar aqui os que eu mais gosto. Que eu acho legal falar, né? Porque são... Quando é muito esmalte, ó. Tem muitos aqui da Colorama bem... Gente, são muito antigos esses da Colorama. Eu sei que tem coisa bem vencida aqui. Prêmio, eu uso pouco. Porque eu não gosto muito dos esmaltes da Colorama hoje em dia. Eles sempre... Eles nunca ficaram... Fixaram bem na minha... Na minha unha, gente. Eles sempre... É... Saíram rápido. Saí até inteiro, sabe? Então, eu não gosto muito. Dos esmaltes da Colorama. Antes eu usava bastante porque eu gostava das cores. Hoje em dia, eu evito usar. Porque senão eu fico muito bravo. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui os esmaltes que eu acho mais bonito. Que eu amo passar. Ó, gente. Eu peguei mais ou menos aqui os que eu mais gosto. Tá? E tem vários. É claro que não é porque eu gosto mais desse que eu não gosto dos outros. Mas, enfim. Eu só queria selecionar. Eu gosto muito desse doce Orgulho. Eu acho que é o meu vermelho favorito. Tanto que eu tenho dois dele. Olha que lindo. Eu não... Eu nem dou, tal. Até porque esse tá acabando, ó. Esse daqui tá um pouquinho mais cheio. Ele é lindo, gente. Ele é um vermelho, assim. Ele fica muito... Se eu tiver alguma foto... Eu acho que eu tenho alguma foto antiga, assim, dele. Eu posto pra vocês. Porque eu sempre... Eu sempre tirei... Antes de ter Instagram, tal, assim. Eu sempre tirei foto de esmalte. Eu sempre gostei. Quando tá na unha. Então, se eu tiver alguma foto antiga, eu deixo aqui pra vocês na tela. E eu amo ele. Ele é um vermelho bem fechadão. Bem bonitão. E cobre muito bem. E dura muito bem. E... Ele fica lindo quando a unha tá enorme, assim. Acho lindo. Tem esse daqui. Não é esse, na verdade. Cadê o outro? Não era esse. Esse daqui. Mas esse também eu vou mostrar. Esses dois aqui, que é o meu vermelho e o doce pimenta da Vult. São os vermelhos mais bonitos. Que são vermelhos bem daqueles clássicos. A diferença deles é que o doce pimenta, eu acho que ele é um pouquinho mais claro. Se eu não me engano. E o meu vermelho é um pouquinho mais fechado. Mas é pouquíssima diferença, ó. Mas são lindos. Faz tempo até que eu não uso. Esse daqui, gente, ele é bem bonito também. Esse é da Impala. Ele é de uma coleção fã. E nem existe mais. Esse daqui é o Love.U, né? Love U. E sei lá descrever essa cor. Ele é um vermelho diferente, assim, sabe? Não sei explicar. Quem souber, me fala aí. E esse daqui é o Geleia de Amora. Que é um roxo lindo, maravilhoso. Eu já dei até de presente. Porque a pessoa olhou na minha mão e achou bonito. Falei, ai, eu vou presentear. Porque é muito bonito esse esmalte, gente. Ele fica lindo, maravilhoso. E olha, já tá acabando. Então, esses são os que eu mais gosto. Tem um aqui que eu acho lindo. É esse daqui, ó. Ele tá muito velho. Que também é da coleção Meus Segredos. Em off, da Impala. E ele é lindo. E, assim, ele tá todo zoado já. Mas, assim, olha. Presta atenção nessa cor, gente. Na unha. Fica muito bonito. Só que eu guardei de dó. Mas eu queria tanto achar um igual ele. Porque é muito bonito. Então, é isso, gente. Esses são os esmaltes escuros. Já falei demais. Agora, vou falar dos claros. Porque eu os colorizo sem muito. Esses daqui são os esmaltes claros. Eu não vou jogar tudo na cama, né? Porque depois eu vou dar uma B.O. Amo esmalte com fundo meio acinzentado. Eu até comprei esse daqui, o Chifon. E eu vi a Jéssica Flores usando uma vez num vídeo. E eu fui atrás. Fiquei louca atrás. Mas, hoje em dia, eu acho ele um cinza mais escuro, assim. Prefiro um pouquinho mais claro. Mas ele é lindo. Acho que eu não tenho foto dele. Mas tem outro da Vult, que é o Urbana. Que é meio cinza também. Eu acho que ele tá aqui. Mas não vou poder... Não sei se eu vou achar ele agora. Ah, não. Achei, ó. É esse daqui, ó. Eu prefiro mais esse. Tem foto desse daqui que eu li. Agora desse eu acho que eu não tenho. Mas esse cinza, assim, eu acho sensacional. Eu amo esmalte cinza. E eu tava uma época muito, muito viciada. Sempre passava. Aí, falando em cinza. Eu tinha essa coleção da Risqué, gente. É perfeita. Esses daqui, ó. Tem mais um. É o Lágrimas de Vênus. O Joia das Águas. E o Doce Pérola. E dá pra saber que o meu preferido é o Doce Pérola. Porque fica lindo, sensacional. E o Lágrima de Vênus também é muito lindo. O que eu menos usava foi o Joia das... Joia das... Nossa, não sei falar. Joia das Águas. Esse daqui, ele tá até meio zoadinho. Gente, eu usei demais essa coleção. Eu tenho foto também que eu lembro. É aquilo. Eu vou caçando as fotos. Se eu achar, eu falo pra vocês, tá? E, por favor, ignorem a máquina batendo lá. É muito bom. Esses esmaltes são lindos. Eu gosto dos esmaltes da Risqué. Duram bastante. Outro nude que eu gosto bastante é esse Bailarina aqui da... Da Impala, que se chama Tutu. E ele é lindo, maravilhoso. E, assim, gente. Eu não uso direto esmalte nude. Porque eu já sou branquela, né? Aí, se eu ponho esmalte nude, eu acho que fica mais sem graça. Por isso que eu gosto de cor que aparece escuro ou colorido. Pá, sabe? Eu gosto de cor bem cheguei. Então, assim, às vezes, quando eu não sei o que pintar ou a unha tá feia, daí eu ponho nude. Ou, às vezes, se dá vontade mesmo. Faz muito tempo. Eu gosto de fazer. Esse daqui, gente. O Luna da Vult. Sensacional. Eu tenho uma foto dele quando minha unha tava enorme. O Taça de Cristal também é o meu preferido da Dylos. Pra fazer francesinha. Fica lindo no pé também. E eu gosto bastante de ser namorado. Mas esses dois aqui são meus preferidos. Eu amo eles. Outros que eu gosto muito é nude com brilhinho. Olha esse daqui, ó. A Gota dos Anjos. Ele só tem que dar uma mexida. Mas, ó. Dá pra ver o brilhinho. É muito bonito. Olha que lindo. Outro tipo de esmalte que eu gosto muito também é assim, ó. Tipo areia. Tem esses dois. Que é o Nude Areia e o Areia Takama. Ambos da Avon. Só que um é da Procolor e o outro é do Mark. Mas são esmaltes tons de areia que eu acho lindo também. Eu gosto bastante quando se trata de nude. Vamos lá. A primeira caixinha. Essas caixinhas de coração, gente. Vocês encontram nas lojas americanas. Na Le Biscuit. Faz muito tempo que eu comprei. Mas eu sei que elas ainda existem. Tem várias versões. Tem essa versão. Tem uma versão bem pequenininha, quadradinha. E tem uma versão bem grandona. Que eu tenho uma grandona. Que não é de coração. Mas eu já comprei. Porque é ótimo essas caixinhas, gente. É ótimo pra guardar qualquer coisa. Enfim. Aqui tem muito esmalte colorido. E assim, tem impala. Tem essas daqui. China Glaze, ó. Nossa, tem que dar uma chacoalhada. Às vezes eu pego meus esmaltes só pra ficar chacoalhando. Latica. Olha que lindo esse azul. Eu amo esmalte azul, gente. Sou apaixonada com esmalte azul. Vou fazer também um top aqui dos meus preferidos. Tem esse daqui. Turmalina. Que eu amo. Mais um rostinho. Que mais? Esse daqui. Lilás com brilho. Eu gosto muito de esmalte também. Com peroladinho assim. Na cor. Que eu acho bonito. Esse. Eu passei uma vez escolhendo. Esse Mara Cheia da Vult. Maravilhoso. Esse daqui, ó. Tá vendo, ó. Rosa com brilho. Da coleção da Avon. Essas coleção. Parece que quando é coleção limitada. É que o esmalte é legal, né, gente. Não sei se vocês já perceberam. Esse daqui, ó. Também lindo. Maravilhoso. Esse daqui é o Turn On da Vult. Olha. Um rostinho com brilho. Que lindo. Ele fica lindo. Eu tenho foto dele também. Que mais? Ah, e esse daqui. O coral. Hibisco. Laranjinha. Amo laranjinha também. Acho que fica lindo. Eu vou separar daqui, dessa caixinha, os que eu mais gosto. E vou mostrar pra vocês. Enfim, gente. Aqui eu consegui separar alguns. Ó. Eu separei esse Marshmallow de Alphazema. Da Risqué. Que é lindo, maravilhoso. Eu amo esse tipo de cor. Meio azulado. Meio ou azul, ou lilás, ou roxo. Eu amo esses tons mais frios. Que pra mim, eu acho que fica bem melhor. Esse daqui que eu falei da... Da Risqué. Esse daqui, né. Que é o roxinho da Vult. Esse Viva Pink aqui. Que é um pink. Que bem cheguei. Da Avon. Faz muito tempo até que eu não uso. Mas eu amo ele. E esse daqui que é o Mara Cheia. Que eu já tinha falado também. Gosto bastante. Os outros eu gosto também. Mas assim, como eu disse. Às vezes a gente tem o mais preferido. E tal. Então... Agora vamos na outra caixa. Que já deu muito tempo de vídeo. E aqui também. Mais uma coisa. Tem vários esmaltes. E vou falar pra vocês. Que eu os mais gosto. De novo. Gente, ó. A maioria aqui, como eu disse. É azul ou lilás. Esse daqui é o meu preferido de todos. Meu Deus, gente. É o da Hitz. Ele se chama Gelato. E eu não sei se ele existe mais. O meu, ó. Já tá bem usado. E... Meu Deus. Ele é muito lindo esse esmalte. E... Eu não sei se existe. É uma coleção de verão. Eu comprei vários. Tem o azul também, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O azul também é meu preferido. Olha que coisa mais linda. Esse daqui se chama Mergulho. E olha que lindo que ele é. Eu acho que não existe mais. É difícil achar os... A Hitz, ela muda toda hora. Os esmaltes. Me dá mó raiva. Esse eu amava muito. Que é o Polaina Fan. Da Impala. Eu tenho a versão antiga. Mas eu acho que ele continuou ainda. É... Só trocou a embalagem. E esse daqui também. Essa coleção Lollipop também. Da... Impala é linda. Esse verde. Meio verde água, sabe? Esse daqui é o merengue suíço. Ele é maravilhoso. Eu acho que ele ficou na coleção também. É... Regular. E tem essa linha também. Que é a Picnic. Eu tinha o vermelho. E tenho também o... Acho que era um rosa. Não sei mais. Sei lá. Lilás. Mas esse daqui é meu preferido. Ele só tá esbranquiçado aqui embaixo. E meio zoado. Mas ele... A cor é maravilhosa. Esse daqui eu amo. Que é um mistério do destino, né? Que é da Avon. Que ele é um... Sei lá. Olha. Ele tem um brilho, assim. Fica tão lindo. Ele é bem escuro. Ai, gente. Não foca. E esse daqui que eu pintei faz pouco tempo. Que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Que é o da Adva. Da Impala. Já amei. E esse daqui que é o blog. Eu usava muito. Da Anitta. Quando era dessa embalagem. Mas eu tenho que mostrar. Porque são cores que eu amo sempre usar. Esse daqui eu lembro que eu usava muito. Que é o Goiaba. Goiaba Vintage. Que ele é um... Nossa, é cor de goiaba mesmo. É um com brilhinho. Tão lindo, gente. Os esmaltes da Avon também duravam muito. Hoje tá mais ou menos. Mas dura muito na... Na unha. E esses daqui. Que eu amo mesmo. Esse daqui é o Olho Turco. Gente, quem conhece esse esmalte? Ele é muito lindo. E tem um ametista também. Um ametista púrpura. Da Nath. São dois lindos maravilhosos. Maravilhosos. E... Tem uns aqui. Umas certas cores. Que eu tenho várias iguais. Eu vou procurar aqui. Ah, e esse daqui, ó. Terra Vista. Também. Olha que lindo. Bem vibrante. Da Avon. Esse daqui é sensacional. Cavalo Marinho. Olha que lindo esse esmalte. Ele é muito lindo, gente. Eu vou mostrar uma foto que eu tenho também dele. Essa cor, gente. Tem um da Avon também. Mas eu não sei. Tem um da Avon que eu não lembro o nome. Mas são vários parecidos o tom. Olha. Esses dois principalmente. É o Quinta Avenida da Colorama. E esse daqui da coleção da Sandy. Que é o ponto final. Eu amo esse tom de cor. Tanto que eu comprei um da Avon. E nem percebi que era igual. E tem um também que eu acho que é o Poema da Risqué. Que também é bem parecido. E é um tom de meio rosa. Meio vermelho. Meio cereja. Eu não sei explicar essa cor. Mas é uma cor muito bonita. Tem ainda alguns esmaltes aqui. Que são esmaltes mais... São importados, né? São de marcas diferentes. E eu tenho... Eu deixo na minha gavetinha aqui. Quando... Quem assistiu o vídeo de arrumando a penteadeira. As gavetas. Viu? Esses esmaltes. É... Não dá pra ver. Aqui. E assim, gente. Deixa eu só aqui mostrar pra vocês. E são esmaltes, por exemplo. Eu tenho o esmalte da Kiko. São esses. E todos têm a mesma ideia de cor, né? Que são cores frias, ó. Esses daqui. Olha que lindos que eles são. Tem mais um. Cadê ele? Pera aí. Olha que lindo. Esse daqui é sensacional. Esse também. E esse azul. Ai, muito lindo. Eu tenho foto, eu acho que com todos. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. A única coisa que eu achei... Fiquei triste. É porque eles não duram muito na unha. Mas as cores são maravilhosas. Ah, o outro tá aqui, ó. Esse daqui. Outro que eu amei. Esse da Sinful Colors. Essas são minhas cores favoritas, gente. Esses esmaltes. Esse rosa. Pink. Se chama Pink Forever. E esse daqui é o... Endless Blue. Quem assistiu aquela série... É... 13 Reasons Why. Gente. Eu confesso que eu assisti, mas eu não recomendo. Mas enfim. Não é sobre isso o vídeo. Eu só sei que no... Acho que foi no último episódio da primeira temporada. A Hannah tava usando esse esmalte. E eu fiquei... Eu falei... Gente, que esmalte lindo que essa menina tá usando. Tava bem mal passado, né? A unha dela. Mas enfim. Eu fiquei atrás e eu vi que era um esmalte da Sinful Colors. Porque eu reconheci pela embalagem. Porque ela pintou as fitas também, eu acho. Da cor do esmalte. E eu fui atrás, fui atrás. E um belo dia eu achei que cor que era. E era essa cor aqui. E eu achei também no site. Achei na Beleza na Web. E gente, eu fiquei muito feliz. Porque é o meu esmalte favorito, azul. E ele fica bem vibrante. E o rosa. Aproveitei e já peguei o rosa. E tem mais... Ah, tem esse rosinha também que é... Tem brilhinho e tem um roxinho. E tinha um nude, mas eu quebrei o nude. Mas o nude... Ainda bem que foi o nude. Porque ele era bem assim, normal. Nada demais. Aí tem esses da China Glaze. Que eu achei no Enjuei. Tem outros que tá guardado lá nas caixinhas. Esse verde aqui é muito lindo. Esse daqui é o Four Leaf Clover. Não sei. E tem esse daqui. E tem um verde água. Que é maravilhoso. Esse daqui, gente. Esse daqui é o Four Aldrey. Ele é lindo esse esmalte. Amo verde água. Acho lindo também nas unhas. E tem os da Revlon. A minha cor preferida é esse daqui. Que foi um achado. Que é o Dream. 10 Dream. Gente, ele fica sensacional na unha essa cor. E esse daqui é o... 495 Sultry. O nome. E eles são lindos. Maravilhosos. Esse daqui tem que ser passado por cima de algum esmalte. Ou passar 500 camadas. Esse não. Esse daqui. Duas camadas já cobra. Fica lindo e maravilhoso. E, gente. Revlon. Ok também. Nada demais. É só as cores mesmo. São lindas. E eu acho que vem bastante esmalte. Mas eu acho que... Não tem necessidade de comprar esmalte assim. Porque esses esmaltes são bem caros. Né? Da Revlon. Esse daqui. Eu acho que comprei na promoção que eu lembro. Mas assim, gente. A nossa... Como é que eu posso falar? Ah. Nossos esmaltes. Eles são... É... Muito bons aqui do Brasil. Eu gosto bastante das marcas. É mais por... Sei lá. É mais por frescura mesmo. Que eu gosto... É porque eu gosto muito de esmalte. Então eu gosto de testar várias marcas. Pra ver se vale a pena mesmo ter. Mas assim, gente. Eu não pago absurdo. Por exemplo. Esse daqui. Eu lembro que vendia na Beleza na Web. Eu acho que não vende mais hoje em dia. Mas ele vende... Ele era vendido por R$8,90. Alguma coisa assim. Eu sei que tem muito esmalte que é mais barato. Mas assim. Pra um esmalte importado. Eu não acho tão caro. Agora os da Revlon. Que chega até R$20, R$14 e tal. Eu acho que é... Aí eu não acho que vale a pena. E tem os da OPI também. Que são bem mais caros. Quase R$30. Aí eu não tenho coragem nenhuma. Nem de pagar um esmalte. Um valor desse. Sei lá. Só se for uma cor assim... Única. Mas é tão difícil. Porque tem tanta cor nesse mundo. Que eu acho difícil. Bom, gente. Essa caixinha aqui. Eu deixo às vezes pra esmalte que eu quero usar. Às vezes... Eu tenho medo de ficar separando o esmalte. Ai, eu vou usar esse. Depois eu vou usar esse. Ai, faz tempo que eu não uso esse. Então às vezes eu largo essa caixinha. E vou pôr nos esmaltes que eu nunca usei. Quer dizer. Ou eu nunca usei. Ou eu vou usar ainda. Por exemplo. Tem esse aqui. Da Juliana Paz. Que eu amo. Amo não. Esse daqui eu nunca usei ainda. E ele é lindo. Eu cheio de manias. Olha que bonito. E parece outro esmalte. Deixa eu ver. Nossa, gente. Será que parece? Esse daqui é o Cabernet. É a ideia mesmo, né? E eu lembro que eu já passei esse. Mas enfim. Ela é... Toda vez eu faço isso. Mas às vezes eu deixo esmalte assim. Que eu quero usar e tal. Então eu deixo separado em uma caixinha. Então por isso que eu tenho essa caixinha assim. E deixo, sei lá, no quarto. Perto de mim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse... Desse... Desse vídeo. E... É... Me falem aí quais esmaltes. Qual marca que você gosta. E assim. Se vocês querem ver alguma coisa mais específica de Cabo Esmalte. Ai, faz um vídeo de esmalte. Sei lá. Azul e tal. Que você mais gosta. Passando na unha. Sei lá. Deixa aí nos comentários. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Não esqueça. E sempre acompanhe o Instagram. Que eu sempre posto unhas. Foto de unha assim. Pra quem gosta de acompanhar. Eu amo acompanhar também fotinho de unha. Então quem quiser. Acompanhe lá o Instagram, tá gente? Muito obrigada por assistir. E até os próximos vídeos. Tchau.